Canta 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 comigo Assim Sempre que alguma Canção Tocar na ferida Sempre que Seu coração Descobrir a vida Num simples refrão Num braço solto No ar Na melodia Que vai Canta Canta Mais uma Vez Pra mim Sempre que sua Emoção Ganhará partida Dias Dias Que vem e que vão Sempre no Morno Da vida Que a poesia Desfaz Num gosto De quero mais Canta Canta Comigo até O fim Sempre que sua razão Se der Por vencida Canta Codas Do meu violão Notas De uma Nova Cantiga Mais Uma Pra se Cantar Pro vento Solto Levar Feliz Música Música Canta, canta comigo assim Sempre que um simples refrão tocar na ferida Sempre que alguma canção descobrir a vida no seu coração Num verso solto no ar Na melodia que vai Feliz Música 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 Música